Fala aí, primos! Beleza? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um pouco mais sério, infelizmente, porque rolou mais uma notícia bombástica ali envolvendo a Petrobras e nessa notícia o Pedro Parente, ou até então presidente da Petrobras, se demitiu. Ele enviou uma carta ao Michel Temer se demitindo e isso daí teve uma consequência imediata nas ações de Petrobras que caíram quase 20% em questão de minutos ali. Então, será que isso daí é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Será que é um efeito manada ou será que é um bom ponto de compra em Petrobras? Então assiste esse vídeo até o final para você poder saber o que pensar daqui para frente. Vamos lá! Antes de mais nada, se você não conhecia aqui o canal do Primo, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Agora, se você já é inscrito, não deixe de clicar no gostei que isso ajuda demais o vídeo a atingir mais pessoas e levar essa mensagem tão importante aos outros primos por aí. Bom, as ações de Petrobras já tinham caído mais de 15% com a greve dos caminhoneiros. E com essa notícia agora do Pedro Parente, as ações de Petrobras caíram mais 15%. Então, pô, é uma queda absurda, né? E para você poder tomar uma decisão e para te explicar um pouquinho mais sobre o assunto, eu separei esse vídeo em três partes. Então a primeira parte do vídeo é pautada em te mostrar, em te explicar como foi a gestão da Petrobras de 2005 até aqui, passando pelos presidentes da Petrobras. A segunda parte do vídeo vai ser pautada em eu te mostrar o impacto em números dessas presidências na Petrobras. E a terceira parte do vídeo vai ser te explicando o que de fato a gente pode concluir e esperar de Petrobras e até um pouquinho da economia daqui pra frente. Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre quatro presidentes aqui. Eu vou falar sobre o José Sérgio Gabrieli, depois sobre a Graça Foster, depois sobre o Aldemir Bendini e depois, finalmente, sobre o Pedro Parente. Então eu vou começar ali em 2005 e vou continuar até 2018. Vamos começar então por 2005 com o José Gabrieli. Bom, o José Gabrieli assumiu a presidência em 22 de julho de 2005. Ainda no governo Lula, ele ficou por sete anos no poder da Petrobras, até que ele saiu em 13 de fevereiro de 2012. Então no período do Gabrieli, o que aconteceu? Aconteceu aquela coisa chamada de pré-sal. Até eu lembro que o Gabrieli anunciou isso daí como o maior plano de crescimento do mundo. Do mundo, olha isso. Mas obviamente a gente só descobriu que era um grande campo minado ali na próxima gestão, na gestão da Graça Foster. Então a Graça assumiu ali em 2012. E só na gestão dela que a gente ficou sabendo sobre aquele esquema de Passadena. Lembra? Aquela refinaria comprada por um preço um pouquinho acima do normal. E a gente soube também que 42 bilhões de reais dos 59 bilhões que as empreiteiras ganharam foram na gestão do Gabrieli. Ganharam entre aspas, ok? Só que durante todo esse período, a gente não teve só coisa negativa não. A Graça Foster, na gestão dela, teve bons números, aumento de produção. A Petrobras começou a produzir mais. Só que isso daqui era apenas um número positivo no meio de vários outros negativos. E no meio de tanta coisa, tanto rolo, corrupção, pipocando nas mídias e tudo mais, ela teve uma pressão muito grande pra renunciar. E de fato ela renunciou no dia 4 de fevereiro de 2015. E aí deu espaço pro Aldemir Bendini assumir o cargo da presidência. E a grande missão do Bendini era tirar a Petrobras da lama. Porque até então ela tava com a lama até o talo. E aí o que aconteceu? O Aldemir Bendini tava passando por aquele problema, lembra? Da Dilma, impeachment e tudo mais. E aí com toda essa pressão, ele também renunciou. E aí ele deu espaço pro Pedro Parente assumir. Mas olha que interessante. Um ano depois, o Bendini foi preso na Operação Lava Jato. Olha que problema. E aí o Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras em 30 de maio de 2016. E a grande missão dele, novamente, era tentar tirar a Petrobras da lama. Só que ele foi muito bem recebido pelo mercado, porque ele era conhecido como um bom gestor de crises. Então o mercado gostou dessa vinda dele. E a gestão dele foi muito conhecida pelo controle de preços e também pelo que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. E aí o final você já sabe. Ele também pediu demissão do cargo. Mas beleza, como que, agora que a gente contextualizou tudo, como que os números foram refletidos durante essa gestão? Isso é muito importante pra você formular uma opinião sobre a Petrobras ou sobre o mercado. Então eu vou falar aqui sobre três números importantes. Eu vou falar aqui sobre o valor de mercado da Petrobras em cada gestão, sobre a dívida líquida da Petrobras em cada gestão e sobre a valorização das ações no mercado. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, na gestão do Gabriel, quando ele pegou a Petrobras, a Petrobras estava avaliada em 128 bilhões de reais. Quando ele largou a Petrobras, a Petrobras estava avaliada em 330 bilhões de reais. Graça Foster pegou a Petro com 330 bilhões e entregou a Petro com 118 bilhões. e entregou a Petrobras com 125 bilhões de valor de mercado. E aí o Pedro Parente pegou a Petro com 125 bilhões de valor de mercado. e ele entregou a Petrobras com 271 bilhões em valor de mercado. Mas vale dizer que um dia antes da greve dos caminhoneiros, a Petrobras está avaliada em 368 bilhões de reais. 20 bilhões de reais, ok? Dívida total líquida. Assim, aqui eu peguei os demonstrativos anuais, tá bom? Então, como os presentes saíram meio que em datas um pouco depois do começo do ano, vai ficar mais ou menos arredondado, tá? Mas dá para a gente ter uma boa noção dos números de dívida. Então, gestão Gabriel, 20 bilhões de reais em dívida, quando ele pegou a Petrobras, e no final da gestão dele, 103 bilhões de reais em dívida. Olha isso. Graça Foster pegou a Petrobras com 103 bilhões de reais em dívida e entregou a Petrobras com 282 bilhões de reais em dívida. O Bendine pegou a Petrobras com 288 bilhões de reais em dívida e entregou a Petro com 392 bilhões de reais em dívida. Olha o que estava acontecendo. A dívida estava aumentando loucamente, tá? Então, o Pedro Parente pegou a Petrobras com uma dívida de 392 bilhões e entregou-a com 281 bilhões de reais em dívida. Tá bom? Retorno das ações, contando com dividendos. Gestão do Gabriel, ações ON e PN. É porque Petrobras no mercado tem Petro 3, ações ordinárias, Petro 4, ações preferenciais. Gestão do Gabriel, ações ON, 107% de alta, ações PN, 130% de alta. Graça Foster, ações ON, menos 59% e PN, menos 53%. Gestão Bendine, 17,17%, PN, menos 8,11%. Gestão Parente, 110% na ON e 126% na PN. Isso até 31 de maio, tá? Já incluindo essa queda da greve dos caminhoneiros. Ou seja, o que a gente viu aqui? A gente viu que a gestão do Pedro Parente, ela teve um resultado bom para o investidor, ela diminuiu a dívida da empresa e ela aumentou o valor de mercado da empresa também. Não estou defendendo ninguém aqui, tá? Estou só falando desses números que eu puxei para que você possa... para que esses números possam te ajudar a formular uma opinião, tá bom? Então, o que aconteceu? O Pedro Parente, ele tinha um combinado lá que o governo não ia interferir ali na política de preços dele. Mas, o que aconteceu de fato é que o governo, ele mexeu nos preços novamente e o Pedro Parente simplesmente entendeu que isso daqui ia contra o que ele acreditava que era melhor para a empresa. E aí, ele se demitiu. Então, como que o mercado está olhando para isso? O mercado, olhando como empresa, investimentos Petrobras, está, obviamente, preocupado, porque o mercado gostava dessa gestão, era uma gestão que estava agregando muito valor aos acionistas, tá? E, obviamente, sempre que tem alguma manobra, quem acaba pagando a conta somos nós, né? Então, o governo anunciou que vai ter um déficit fiscal em 2019. Pô, se o governo vai absorver alguma coisa aqui, ele vai tirar de outro canto, tá? Então, já tem várias notícias pipocando na internet a partir de onde o governo pode acabar tirando. Já foi confirmado que o próximo presidente da Petrobras vai ser o Ivan Monteiro, que tem uma característica mais técnica de fazer a gestão. Mas, graças à força, ele também tinha uma característica mais técnica e o negócio não rolou muito bem. Então, se ele seguir com o compromisso de ajustar esse problema fiscal, bom, quem sabe a Petrobras possa agregar valor ao acionista e quem sabe essa queda possa ser um ótimo ponto de compra para quem olha para o longo prazo. Precisamos pesquisar muito para fazer esse vídeo, buscar muitas informações e espero que elas te ajudem de fato. Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar no gostei e se tiver alguma colocação, comenta. Mas comenta para a gente discutir, sem defender um lado ou outro, certo? Espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.